Teve início nesta segunda-feira, dia 27, e se estende até quinta-feira, dia 30, a eleição para a escolha do Rei e Rainha da Alegria de 2019, que neste ano apresenta como candidatos ao posto de Rei, Carlos Roberto dos Santos, representando o Hospital Nossa Senhora, Leonardo Almeida, representando o AMI, e o Ronaldo Marx, representando a Marx Veículos e a CIB, enquanto que as candidatas à Rainha são Renata Bárbara, de Os Independentes, Verônica Mosquiar, do Minerva Foods, e Márcia Junqueira, representando o Hospital do Amor. Os candidatos têm seus votos computados por meio de prestígios, que são ofertados pessoalmente a eles, ou por meio do programa apresentado por Domingues Neto na rádio O Diário Independente e Rede Vida FM, que vai ao ar das 20 às 22 horas, com participação ao vivo dos ouvintes eleitores. Todo o valor arrecadado na eleição por meio de prestígios será destinado à manutenção da Cidade de Maria, que também será a sede do Arraial da Alegria, que chega à sua 33ª edição. Membro da Comissão Organizadora há 25 anos, Luiz Humberto Capetinha, falou sobre o evento, e convidou a população a prestigiar a escolha do Rei e Rainha, e também a comparecer no Arraial, que sempre tem grandes atrações. Estamos completando os 25 anos na Comissão Organizadora, graças ao convite do nosso saudoso Dom Pedro Fré, nosso bispo que deixa a sua história também, mais uma vez participando no nosso 33º Arraial da Alegria, e nós temos aí pessoas que voluntariamente colocou seus nomes à disposição no concurso do Rei e Rainha da Alegria, que se inicia agora no dia 27, segunda-feira, hoje inicia o concurso do Rei e Rainha na Rádio Independente. Portanto, você, cidadão barritense, ligue na rádio, participe, dando seus prestígio aos nossos candidatos. Nós temos o Ronaldo Marques, da Marques Veículos, nós temos o doutor Carlos Ogoiano, médico do Hospital do Amor, e nós temos o doutor Leonardo, do Hospital Nossa Senhora. E nós temos as candidatas à Rainha, a Verônica representando o Minerva, nós temos a Renata Bárbara representando o Clube Os Independentes, e a Cristina Junqueira, a Márcia Junqueira representando também o Hospital do Amor. Portanto, estão aí os nomes do nosso Rei e Rainha da Alegria. E no dia 31, agora, sexta-feira, iniciamos a nossa grande quermesse. Temos vários shows de bons artistas, no sábado, no dia 1º também, e no domingo, encerramos aí com a nossa tradicional queima do alho, organização da culinária, pelo nosso querido João Paulo, do Clube Os Independentes, que também coordena a queima do alho no Parque do Pião. Portanto, com adesão de R$ 25,00, deixo aqui o convite a todos os barretenhas. Obrigado. 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 Obrigado.